Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um vídeo de Kinect hoje, dessa vez é um jogo especial, um jogo muito divertido. É um jogo para você jogar com sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu namorado, se você tiver namorada, é um jogo muito divertido, é a Era do Gelo 4, pois é, o jogo do filme que saiu recentemente, eu fui ver, espero que vocês também foram ver, que é muito divertido, e eu consegui esse jogo, sabe onde? No Z Games Alphaville de Baueri, pois é, estou colocando o endereço aqui para vocês no vídeo, a loja é muito bacana, nem preciso falar do Z Games, todo mundo conhece, todo mundo confia, é uma super loja, envia o jogo direitinho, tudo certinho para você, e tem esse jogo, a Era do Gelo 4 para vocês lá, tem também outras promoções, tem pré-venda do Coffee Dutch, Black Ops 2, eu preciso garantir a minha, e muita coisa bacana. Bom, chega de blá blá blá, nem preciso explicar sobre a Era do Gelo, porque todo mundo o conhece, todo mundo pelo menos já viu o filme, né? Bom, vamos lá, vou entrar na minha conta aqui rapidinho, nesse vídeo eu pretendo mostrar um jogo, pois é, por quê? Porque eu pretendo fazer vários vídeos mostrando os minigames, porque são muitos jogos que tem nesse jogo, então eu vou fazer vários vídeos durante a semana, beleza? Vamos lá? Eu vou primeiro no Free to Play, assim eu vou escolher para vocês, qual minigame eu vou jogar, eu vou mostrar para vocês, você escolhe o time, né? Para quem viu o filme, tem uma certa rivalidade e tal, então tem o Mamute e o Macaco, no caso eu vou com o Mamute mesmo, tem uns personagens mais legais, tem uns jogos muito, olha o tanto de minigames que tem, e dá tudo para você jogar com as outras pessoas, é muito bacana, é muito legal mesmo. Tem o Moitem Drift, ele é legal, tem um, deixa eu ver se eu consigo encontrar, esse aqui, ó, Style Jump, é muito divertido e eu vou mostrar ele para vocês, aí você vai com o Seed, e olha lá, dá só uma olhada, ele vai explicando para você o que você tem que fazer, você vai com o Seed, você vai empurrando assim, aí você tem que fazer a pose, tem que fazer a pose do jogo, olha só que legal, eu vou mostrar para vocês, vai ser ridículo, porque eu não consigo fazer nenhuma pose, eu sou dura, sou sedentária, é muito feio, é muito feio mesmo, mas vamos lá, vamos lá, vou mostrar para vocês esse jogo super divertido, muito legal, ó, o Seed, eu adoro o Seed, gente, ele é muito divertido, vamos, vamos, eu quero jogar, quero jogar, é muito simples, é só ficar esquiando, dá só uma olhada, ai meu Deus, ai meu Deus, tô rápida, isso, muito rápida, velho, olha isso, vai assim, gente, vai, chega, ah, agora tem que fazer a pose, olha ali embaixo, olha ali embaixo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, peraí, vai Seed, maldito, não, vai, ah, não foi, não foi, é que tá também o Draco fumando ali, mas ele não trabalhou, a dancinha dele é ótima, né, olha ali, isso é legal, né galera, o jogo é muito divertido, vou mostrar mais um, vai, vou mostrar mais um, porque eu gosto de vocês, tem um do esquilo, cara, é muito divertido, eu não sei se vai ter aqui, é um do esquilo, ah, esse aqui mesmo, é muito chato, velho, não é que é chato, é que você tem que ficar se movimentando e colocando as patinhas pra tampar a água, assim ele não vai vazando pra você, vocês vão ver, ele é meio chatinho esse jogo, mas é muito engraçado de ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas é o esquilinho, vocês vão ver, ah, meu Deus, ah, meu Deus, vamos ver, vamos lá, vai aparecer a aguinha pra mim, olha só, saco de água, nossa, eu tô lá em cima, viu, eu tive que balançar a cabeça pra ele andar, e tampei ali, agora eu vou pra cá, tem um aqui embaixo, tem dois, na verdade, vai, tampa, furrinho, aí, vai, vai, cara, é muito legal isso aqui, jogar de dois, gente, sério, é muito divertido, ah, tem um aqui embaixo, ah, meu Deus, foi esse pezinho aqui, nossa, tem dois aqui, peraí, ah, nossa, será que vai custar? Não vai acessar o outro, não acessou não, não acessou, ah, meu Deus, peraí, aí, aí, peraí, vai, skinnish, fica esse pé maldito, aí, 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 tô tampando, vem pra cá, ai, que desespero, peraí, nossa, tá vazando muito, meu, não dá, tem que ser muito rápida, beleza, vamos pro outro lado, vamos pro outro lado, é assim mesmo, viu, galera, você balança a cabeça, Aí ele vai pro lado. Eu pensava que era mexer o corpo. Aí eu ia parar quase o outro lado do quarto pra mexer do tipo. Vai tanto, ó, filho. Tá enxugado o bagulho. Vai. Vai. Ah, vai estourar, droga. Vai estourar ali do lado. Não, não. Vai, vai. Ah, já é. Não, não, não. Tá grita. Tá legal, gostei. Bom, galera, vocês vão ver se vocês pegarem esse jogo. Tem também o modo história que eu pretendo mostrar no canal pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de deixar seu comentário pra mim. Ele é muito importante. Me ajuda a saber o que vocês estão gostando e o que não. E também dá uma olhadinha na UZ Games. Alphaville de Baueiri. Vou colocar o endereço pra vocês. Tem também a página do Facebook deles. Tem o Twitter. Tem muita coisa deles. Tem muita promoção. Muita coisa bacana. E eu agradeço também a loja. Muito obrigada por conseguir o jogo pra mim. Eee! Muito obrigada mesmo. Gostei. Eu adoro bichinhos. Adoro bichinhos. Vou ficando por aqui então. Um abraço. Um beijão. E até a próxima. Fui.